Olá, pra você que assim como eu joga, Dragon Ball Z do Cambero. Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez pra falar sobre uma novidade fresquinha que saiu aqui no jogo. Então, eles colocaram aqui na aba de novidades, eu tô na aba do jogo aqui, ó. Apareceu essa notícia do Dr. Gero e do Dr. Mil, eu acho, né, se não me engano. Então, destacando aqui a próxima Dokkan Fest que vai ter na versão japonesa. Aí a gente já sabe, né, quando tem esses dois personagens aqui, que a próxima Dokkan Fest vai ser do Android 17. Ou melhor, do Super 17. Então sim, a próxima Dokkan Fest que vem depois do aniversário, a primeira Dokkan Fest depois do aniversário, vai ser do Android 17, do Super 17. Então, bem legal aqui, se tratando de um vilão, né, a Dokkan Fest aí priorizando os vilões. E pra não ficar só nessa notícia aqui, só pra não ficar nessa parte aqui de anunciando essa novidade aqui, vamos ver na aba do Dokkan Week, no site da Dokkan Week, quantos cards tem do Super 17. Então, vamos dar uma passada lá pra gente analisar um pouco mais. Bom, então tá aqui. Tem aqui, tô na aba aqui com vários cards do Android 17, mas precisamente a gente vai analisar aqui o Super 17. Então, vocês podem ver ali que são bem poucos cards que tem dele. Inclusive, há um tempo atrás eu tava até lembrando, né, que podiam trazer uma nova celebração do Dokkan Fest dele, né. Aliás, podiam trazer uma celebração do Dokkan Fest desse personagem. E, curioso que, acho que é a primeira vez, praticamente, que vai ter uma Dokkan Fest dele. Porque, quando veio o card AGL ali, que tem ali, eu não lembro se já era, já tinha Dokkan Fest. Acho que não tinha, era um banner normal. Então, não foi na época da... Que começou a moda das Dokkan Fest, né. E, o outro card dele aqui, é um card Legendary Summer. Então, de certa forma, não é um card de Dokkan Fest, né. Então, acho que podemos dizer que vai ser a primeira vez que teremos uma Dokkan Fest desse card aqui. Então, vai ser bem bacana. Como vocês podem ver aqui, só tem essas duas opções, basicamente, de cards, né. E tem, também, aquela opção ali, ó. Do Super 17, só que é um card gratuito, né. Aliás, não é um card gratuito, é a evolução de um card SR. Então, muito pouco, né. Muito pouco por esse personagem. Infelizmente, ele não tem tantos personagens, mas, felizmente, a gente vai receber essa Dokkan Fest dele aí. Então, nos resta esperar pra ver como é que vai ser. Se vai ser um card do Super 17. Ou podemos ter até uma dupla, né. Dos How Fighters. Então, podemos ter dois cards do Android 17, que seria bem legal. Inclusive, seria um ótimo parceiro de links pra esses dois cards aqui, né. Porque, se fizerem um outro card do Super 17, eles não vão poder linkar, né. Porque tem o mesmo nome. Então, seria bem interessante que a gente trouxesse aí um card de duplas. Dos Android 17. E aí, eles fariam a fusão no decorrer da batalha. Então, vamos ver como é que eles vão vir, né. Como é que eles vão trabalhar esse card. E, claro, que na questão da Leader Skill dele. Ele será um líder em Androids, né. Ou até mesmo um GT Bosses, né. Que a categoria GT Bosses, infelizmente, não tá tão legal, né. Não tem um líder tão legal assim. Então, quem sabe eles façam um líder 200% da categoria GT Bosses e até Androids, né. Então, nos resta aguardar aí. Qual o desfecho, né. Como é que eles vão fazer esse personagem e as suas animações, né. Se eles vão ter... Se ele vai ter Active Skill. Se ele vai ter entrada. Com certeza deve ter, né. Esses dois. Ou pelo menos um dos dois. Então, nos resta aguardar. E o tipo dele. Como não tem tantas opções aqui. Eu espero que eles coloquem... Outro tipo aqui, diferente dos que estão aqui, né. Então, quem sabe um STR, um INT. Seria legal, né. Um card INT do Android 17. Ah, e ele poderia ter também a habilidade. Eu lembrei agora. Eu pensei agora. A questão de absorver. Então, tem alguns casos aí que tem a habilidade de anular os ataques, né. Então, ele poderia ter essa habilidade também. De anular. No caso, absorver, né. Os ataques. No caso, ataques de Ki. Com certeza ele deve ter essa habilidade. Então, vamos esperar aí o que... O que espera desse personagem aqui. Então, é isso. Um vídeo um pouco rápido, né. Aqui só pra dar essa notícia pra vocês. E teorizar um pouco, beleza. Então, se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like. Se você curtiu essa DocaFest que vai ter do Super 17 também tem. Comenta aqui embaixo, né. E, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Falou! E, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo.